Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal. Hoje vamos abordar um tema essencial para quem está explorando o mundo da mineração de criptomoedas. O que são mining pools e como elas funcionam? Se você está começando no universo das criptomoedas, provavelmente já ouviu falar sobre mineração. Esse é o processo pelo qual novas moedas são criadas e transações são confirmadas na blockchain. No entanto, o que talvez você não saiba é que minerar criptomoedas sozinho pode ser extremamente desafiador, em muitos casos, pouco lucrativo. É aí que entram as mining pools, que se tornaram uma solução popular para aumentar as chances de sucesso na mineração. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesse tema, explicando o conceito de mining pools, como elas funcionam, os benefícios, os riscos e até como escolher a melhor opção para você. Prepare-se para entender todos os detalhes, claro, aprender como maximizar sua eficiência e lucros na mineração de criptomoedas. Vamos começar. Antes, se não quiser esperar, temos dois links na descrição para você começar a comprar suas criptos. As duas corretoras são Binance e HTX, se cadastrando usando nossos links você ajuda o nosso canal, então nos ajude, cadastre-se e compre suas criptos com segurança. O que são mining pools? Antes de tudo, precisamos entender o que exatamente é uma mining pool. Uma mining pool é um grupo de mineradores que se unem para combinar seu poder computacional com o objetivo de resolver blocos na blockchain de forma mais eficiente. Pense nisso como um trabalho em equipe. Em vez de cada minerador trabalhar sozinho para resolver os complexos problemas matemáticos necessários para validar transações, os membros da pool trabalham juntos, compartilhando os recursos. Quando o grupo consegue minerar um bloco com sucesso, a recompensa obtida, seja em Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra criptomoeda, é distribuída entre os participantes da pool de acordo com a contribuição de cada um. Esse sistema permite que mineradores individuais, especialmente aqueles que não têm acesso a equipamentos poderosos, possam competir com operações maiores e mais bem financiadas. As mining pools tornaram-se uma parte essencial do ecossistema de mineração, já que a dificuldade de resolver os problemas matemáticos aumenta constantemente, tornando quase impossível para mineradores individuais competir sozinhos. Agora que você sabe o que são, vamos explorar como elas realmente funcionam. Como funcionam as mining pools? Agora que sabemos o que é uma mining pool, vamos detalhar como elas funcionam. Quando você se junta a uma pool, está essencialmente contribuindo com o poder de processamento do seu hardware para o grupo. A pool, por sua vez, distribui tarefas menores para cada membro, garantindo que todos contribuam para o esforço coletivo. Quando um bloco é resolvido com sucesso, a recompensa total é enviada para o administrador da pool. Em seguida, essa recompensa é dividida entre os participantes com base em um sistema chamado proporção de shares. Cada share representa a quantidade de trabalho que você contribuiu para encontrar o bloco. Quanto maior o poder de processamento que você fornece, maior será sua participação nos lucros. Existem diferentes métodos para calcular as recompensas, como o paper share, PPS, e o proporcional, PROP. No modelo PPS, PPS, os mineradores recebem uma recompensa fixa por cada share válido que fornecem, independentemente de a pool encontrar ou não um bloco. Já no modelo PROP, as recompensas são distribuídas proporcionalmente apenas quando um bloco é encontrado. Cada modelo tem suas vantagens e desvantagens, dependendo da sua tolerância ao risco e da estabilidade que você procura. Além disso, muitas POOs cobram uma taxa de administração, geralmente entre 1% e 3% das recompensas, para cobrir os custos de operação. Por isso, é importante considerar esse fator ao escolher uma POO para participar. Benefícios de participar de uma Mining Pool Participar de uma Mining Pool traz vários benefícios, especialmente para pequenos mineradores. Vamos explorar os principais. Primeiro, a estabilidade de recompensas. Minerar sozinho pode significar passar meses sem conseguir resolver um único bloco, já que a probabilidade de sucesso depende diretamente do seu poder de processamento em relação ao resto da rede. Com uma POO, as recompensas são mais frequentes, mesmo que menores, pois são divididas entre os participantes. Outro benefício é a redução do risco. Como as Mining POOs trabalham coletivamente, você não depende exclusivamente da sorte para encontrar um bloco. Isso torna a mineração uma atividade mais previsível e menos sujeita a longos períodos sem ganhos. Além disso, as POOs oferecem suporte técnico e ferramentas úteis. Muitas delas fornecem interfaces intuitivas, relatórios detalhados sobre o desempenho do minerador e até mesmo ferramentas para monitorar sua eficiência em tempo real. Isso é especialmente útil para iniciantes que ainda estão aprendendo como configurar e otimizar seu hardware. Por fim, a possibilidade de competir com grandes operações de mineração é um dos principais atrativos das POOs. Sem elas, mineradores individuais simplesmente não teriam chances de competir em um mercado dominado por empresas com equipamentos especializados e energia barata. Desvantagens e riscos das Mining POOs. Embora as Mining POOs ofereçam muitas vantagens, também existem desvantagens e riscos que você precisa considerar antes de entrar nesse tipo de grupo. Um dos principais riscos é a centralização do poder de mineração. Quando muitas pessoas se unem em uma única POO, essa POO pode acabar controlando uma grande parte do poder de processamento da rede. Isso é problemático porque vai contra o princípio de descentralização das criptomoedas. Em alguns casos, grandes POOs chegaram a controlar mais de 50% do poder de RAGE de uma blockchain, o que pode levar a ataques de 51%, onde uma única entidade pode manipular transações. Outro ponto negativo é a dependência do administrador da POO. Como a recompensa é enviada para o administrador antes de ser distribuída, você precisa confiar que ele fará a divisão corretamente e não reterá parte dos lucros. Por isso, é crucial escolher uma POO confiável e bem estabelecida. Além disso, a taxa de administração pode impactar seus lucros, especialmente se você tiver um hardware com menor poder de processamento. Dependendo do tamanho da taxa, isso pode fazer uma diferença significativa nos ganhos ao longo do tempo. Por fim, participar de uma POO significa que você abrirá a mão de um certo grau de autonomia. Em vez de minerar diretamente na blockchain, você estará seguindo as regras e políticas estabelecidas pela POO. Algumas pessoas podem achar isso um ponto negativo, especialmente se preferem ter mais controle sobre o processo de mineração. Como escolher a melhor mining POO? Se você decidiu que participar de uma mining POO é a melhor opção para você, a próxima etapa é escolher qual POO atenderá melhor às suas necessidades. Primeiro, considere o poder de RASH total da POO. POOs maiores têm mais chances de encontrar blocos com frequência, mas também significa que a recompensa será dividida entre mais participantes. Isso pode resultar em pagamentos menores para cada minerador. Depois, avalie as taxas de administração. Algumas POOs cobram mais do que outras, então procure por opções com taxas razoáveis que não comprometam seus lucros. Outro fator importante é o método de pagamento. Como mencionamos antes, existem diferentes modelos, como o PPS e o PROP. Escolha aquele que melhor se adapta ao seu perfil de risco e às suas expectativas de estabilidade de ganhos. Além disso, verifique a reputação da POO. Leia avaliações de outros mineradores e certifique-se de que a POO tem um histórico confiável. Evite POOs que não fornecem informações claras ou que tem má reputação na comunidade. Por fim, considere a localização dos servidores da POO. Quanto mais próximos estiverem de você, menor será a latência, o que pode melhorar a eficiência do seu hardware. Conclusão. E aí, pessoal, agora ficou claro o que são as mine POOs e como elas funcionam? Como vimos, elas são uma excelente forma de tornar a mineração mais acessível e eficiente, especialmente para pequenos mineradores. No entanto, também exigem cuidado na escolha e na gestão dos riscos associados. Se você está começando na mineração ou já tem experiência, espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer como as POOs podem ser uma ferramenta poderosa para maximizar seus lucros. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E, claro, compartilhe sua opinião nos comentários. Você já participou de uma mining POO? Como foi sua experiência? Vamos conversar. Até a próxima!